A chuva elevou o preço de algumas frutas. É o caso do mamão, que tá bem mais caro. É, já outras ficaram mais baratas. A mexerica tá quase pela metade do preço. Quem ainda gosta de uma polcã? Fácil de descascar, docinha, pouco calórica e muito nutritiva. A boa notícia é que é época de colheita da fruta e o preço dela tem caído toda semana. O Adão é produtor de polcã em Campo Limpo há mais de 20 anos e a saída tem sido muito boa. A saída é ótima, porque são poucos produtores que tem ela na atualidade, né? Aí quando vai chegando, vai abaixando o preço. Hoje a caixa já pode ser encontrada entre 70 e 50 reais, mas chegou bem mais cara. As primeiras viagens dela aqui dentro, chegou aí a 80 reais a caixa. Já tá em torno de 50. A tendência é cair por uns 30 reais a caixa. Mesmo com os desafios, a saída da polcã é certa. Muita gente gosta. Eu, por exemplo, aproveitei e já provei uma. Hum, docinha. Tá na plenitude da safra, né? E vai até agosto, né? Então aí pra quem aprecia a polcã, agora é o momento, né? Assim como o apocã, outras frutas também têm expectativa de queda, como o abacaxi, a banana maçã e também a laranja. Agora tem uma que é essa, olha, além de estar muito cara, não tem aí previsão de cair o preço. É uma mão. Uma caixa dessa sai em média 90 a 100 reais. Isso porque esse aqui é produção local de Itapuranga. Agora o que vem de fora, geralmente da Bahia, tá muito mais caro. A caixa tá saindo por 150 reais. Devido a muitas chuvas que teve lá, morreu muito com a margem de mamão. E aí devido a isso, o mamão disparou lá pra cima. Outra fruta que caiu bastante, queridinha na mesa dos brasileiros e sempre usada em temperos, é o limão. Com preço bem já abaixo do normal, eu diria assim, em torno de 20, 25 reais, 30 reais, no máximo um saco de 20 quilos de limão.